Mais uma folha simples Da série de papéis simples aí Que a molecada vem pedindo Hoje eu vou ensinar a fazer uma pipa de Z Em Z Em Z, Z, Z Também é uma pipa clássica, uma folha clássica Fica muito bonita Então o que a gente vai precisar aqui hoje Duas folhas, eu peguei aqui uma laranja e preta Vai sair duas folhas também Combinação de cores Peguei uma armação aqui De um capetão, que é o chupa-cabra O que eu fiz? Cortei somente um dedo maior Do que a armação E aqui em cima deixei retinho Pra gente poder dobrar a bainha Então ficou um dedo só maior que a armação, certo? Aí você vai tirar essa armação de fora E a gente vai poder Pra gente poder riscar Então a gente vai fazer um Z aqui Na folha Então o que é o seguinte, eu vou nivelar a folha aqui Então ó, aqui a minha faixa Ela vai ter Dez centímetros Tá? Dez centímetros Então ela vai vir aqui ó O risco Então eu vou fazer aqui ó A perninha do Z aqui ó Certo? Dez centímetros aqui E aqui embaixo Você pode colocar doze centímetros Porque a parte de baixo Geralmente fica um pouco menor Né? Da pipa Então aqui você vai pôr doze centímetros E vai riscar aqui a mesma coisa Pegar aqui e faz um risco aqui na folha Aí aqui na beirada ó Você vai deixar o que? Aqui ó Dez centímetros também Dez centímetros aqui E você vai vir aqui do bico da folha Aqui em cima E você vai fazer um risco pra cá Certo? Até onde você marcou Aí você vai fazer aqui ó Deu dez centímetros Certo? Aqui em cima você vai medir dez centímetros Dez centímetros também ó Certo? E você vai vir aqui ó Vai dar certinho Bater aqui no bico da folha Pronto Aí a gente tem um Z aqui O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai cortar isso aqui ó São duas partes só Que a gente corta ó Isso que a gente fala que é corte recorte simples Se você treinar isso daqui Lógico que você tá fazendo uns cortes recortes da hora E tem gente que só gosta de clássicos Né? Então tem gente que curte os clássicos Talvez não saiba fazer dessa forma Tá? Tira aqui e separa ó Passa o preto pra cima Aí mesma coisa Deixa a minha aqui ó Posicionar a folha aqui Levanta um pedaço aqui ó Passa a cola bem na pontinha Solta a folha aqui ó Passa a mão aqui pra colar Levanta um lado ó E rola Aí a outra é laranja Se a gente levantar aqui e passar a cola aqui ó Se eu levantar a folha aqui só Vou mostrar pra vocês E passar a cola aqui A marca da cola vai aparecer por cima Certo? Você não vai conseguir inverter a folha Então o que a gente faz aqui ó Você levanta a folha Vira ao contrário Põe o pezinho aqui ó Tira excesso de cola caso tiver Eu já faço assim Eu gosto de fazer aqui assim Eu já faço a cola Pra quem tá começando Eu não aconselho não Eu aconselho de fazer do jeito que eu fiz na outra Você coloca o papel em cima E passa a cola depois Aí a gente volta a folha aqui ao normal A gente vai cortar aqui a outra parte ó Inverte a folha e faz a mesma coisa Coloca o pezinho aqui pra folha não andar ó Olha aí rapaziada Tá vendo como fica ó Duas folhas ó Um corte aqui, um corte ali Temos uma folha em Z Tá? Fica legal Você vai colocar a sua armação aqui ó Né? Aí ela vai ficar um Z certinho ó Entenderam? Qual que é a pegada? Aí ó Papel bonito Fácil de fazer Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o seu like Se inscreva no canal Ativa as notificações Coloca aí nos comentários Se você achou bacana esse jeito de fazer Se você gostou dessa folhinha Como eu falei É simples Porém são folhas que tem um destaque muito alto no alto E o pessoal gosta Muita gente gosta Às vezes você faz um taqueado com 200 cores E o desenho não aparece E aí esse desenho aqui Você vai lá faz uma coisinha simples O desenho dá um puta de um destaque no alto Então fica aqui mais uma folha da década de 90 aí ó Pra vocês poderem fazer Certo? Então tamo junto Nos vemos nos próximos